Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É velho, já é uma desgraça já. Vou tentar passar ninguém não. Não vai ter que pegar. Só vai ser vertical viu Lucas Tá mas ele continuou Eita porra Como assim bicho o cara continuou E aí vamos colocar a pedagogia porque eles fizeram aquele mod do Hugg E aí Lucas, tá sete Foram acho que dois carros e um botou vermelho, eu vou de amarelo, o que vocês acham? Acho bom Eu vou de amarelo também É o Filipe Jero e o Filipe Nunes estão lá Os mecânicos demoraram pra caralho pra trabalhar no carro Que porra é essa? Praticamente todo mundo parou Isso é bom É pra deixar o pneu de todo mundo frio É pra deixar o pneu de todo mundo frio É pra deixar o pneu de todo mundo frio E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.